O inverno é uma das estações mais esperadas pelas fábricas de bolachas. É com as temperaturas mais baixas que o consumo aumenta, impulsionando a produção. Nesta época do ano, o trabalho é dobrado e existem aquelas que são as mais procuradas pelos consumidores. Esse produto fabricado em Andradas ganhou mercado nacional, tornando as fábricas locais referências neste segmento. No inverno, as bolachas aumentam a produção, as vendas, de 30% a 40%. Aqui na minha fábrica, a mais procurada é o beliscão, a nata caseira e as enroladas. O inverno é esperado por mim e eu acho que por todas as fábricas, por vender mais, por estar mais friozinho, para as pessoas gostarem mais de comer uma bolachinha, com chá, com café. É, então acho que sim, é bem esperado o inverno para todas as fábricas, principalmente para a minha, que eu espero bastante o inverno. O ano todo! A equipe faz tudo com muito capricho para que o sabor da bolacha continue sendo o único especial. A demanda também contribui diretamente com a geração de emprego. De acordo com a proprietária Débora, o número de pedidos vem aumentando consideravelmente nas últimas semanas. Os principais clientes estão aqui na região, como Poços de Caldas e Espírito Santo do Pinhal. Eles mesmos falam, a gente mesmo já coloca um lembretinho, né? Falando que tem que adiante seu pedido, que por ser tudo artesanal, ela demora, né? Para fazer tudo, é mais demorada. Aí a gente já coloca, adiante seu pedido, eles já vão apressando também, porque a venda deles aumenta bastante também. Apesar do aumento da procura nas estações mais frias, a busca por bolachas acontece durante todo o ano. As fábricas sempre estão inovando, oferecendo atrativos diferenciados aos consumidores. Um dos segredos é o trabalho manual, produção caseira e uso de ingredientes naturais. Sempre, sempre pedem novidade. Eles, às vezes, dão... Alguns que já são clientes nossos há anos, eles pedem... Eles dão dica para... Ah, e se eu fizesse assim, assim... Até a minha irmã que toma conta desse processo, elaborar uma receita que aí acaba fazendo o maior sucesso. Mas a gente, de três em três meses, a gente acaba lançando uma bolacha nova. Vem na massa e num recheio. A gente sempre está fazendo uma massa diferente, ralando uma laranja, ralando um limão, que a gente não usa conservante nem aromatizante. Então a gente sempre está procurando inovar dessa maneira, bem caseira mesmo. Mas o ingrediente especial das bolachas de Andradas é o amor. A Débora tem muito orgulho de ter escolhido essa profissão. A primeira fábrica que eu trabalhei foi para... Quero mais! A primeira fábrica de bolacha que teve em Andradas, né? Da dona Ana, saudosa dona Ana, que eu sou muito grata a ela por ter me ensinado quase tudo que eu aprendi. Quer dizer, eu passei por várias fábricas e cada uma eu aprendi um pouquinho, né? Mas eu sou muito grata por ela ter me dado essa oportunidade, que eu ainda era criança, né? Da idade das meninas, já estava trabalhando lá já. Sou muito grata a ela. Acho que cada um com a sua qualidade, cada um com o seu jeitinho, né? Acho que tem público para todo mundo.